Boa noite. Boa noite. Hoje o nosso convidado é Stênio Max, presidente da CDL em Mossoró. E tem início a carga das urnas aqui em Mossoró. O cenário político está no ar. Começando o nosso programa, nesta terça-feira você participa com a gente. Se já quiser participar desse primeiro bloco, manda aí sua mensagem. Nosso convidado está para chegar. Ainda não chegou, então a gente já vai interagindo com você no programa de hoje. Redes sociais, Twitter, arroba Sena Político TCM. WhatsApp, 8802-8979. Instagram, arroba Cenário Político TCM. Nesta terça-feira. Boa noite, Vonu. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM. Ao vivo para toda a Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Carol, já começo aqui com o nosso cenário de hoje, mandando um alô para a neta de seu Aldo da Prefeitura, seu Aldo Ferreira. Ele está pedindo para registrar aqui o aniversário de Laura Beatriz, que acontece hoje. É registrado hoje. Muito obrigado pela audiência de sempre, seu Aldo. E parabéns aí a Laura Beatriz. Registro também aqui, Carol, o aniversário de Gustavo Sena, nosso diretor comercial aqui da TCM, que completa mais um ano de vida. Então, hoje, o dia 20 de setembro, muitas comemorações. Inclusive, é também o aniversário da minha afilhada Ana Laura, que está completando oito aninhos hoje. Hoje, realmente, um dia de festa para muita gente. Não é? É dia festejado. Quero bolo, quero bolo. Pode mandar para cá, viu? A gente comemorar aí com vocês. Parabéns, nosso diretor Gustavo Sena. Muitas felicidades. E todos os outros aniversariantes do dia também. Então, um abraço para todos. Vamos de informação. O processo de cargas das urnas eletrônicas já começou aqui em Mossoró. Os dispositivos começam a receber as informações dos candidatos para o pleito deste ano. Há três semanas, as urnas chegaram à sede do TRE Mossoró. Na chegada, elas passam pelo processo de teste para verificar se houve algum problema no transporte. Hoje, pela manhã, as urnas já estavam recebendo as insessões das mídias de carga com as informações dos candidatos e cargos para as eleições. O processo de insessão dura aproximadamente cinco minutos. Todo esse material vem encaminhado direto do Tribunal Superior Eleitoral. Estão sendo realizados os procedimentos de carga das zonas 49, 58 e 33, que, respectivamente, correspondem aos municípios de Governador Upanema, Itibal, Serra do Mel e Baraúna, além da 33, que corresponde à Mossoró. Esse trabalho, incluindo também as urnas aqui da cidade, deve ser concluído até amanhã. Já a zona 34, das urnas também de Mossoró, serão carregadas nos dias de quinta e sexta. Estamos já na execução uma importante etapa da preparação das eleições, que é justamente essa da carga das urnas. Ao longo de toda a semana, as urnas receberão as informações oficiais relativas às eleições gerais do corrente ano. Iniciamos na segunda-feira com as urnas das zonas 49 e 58, que abrange os municípios aqui em Circunvinzinhos. E, a partir desta terça, estamos aí dando início às urnas de Mossoró. Só em Mossoró são mais de 500 urnas. Estão sendo todas elas preparadas, recebendo as informações oficiais dos candidatos que irão receber os votos, dos eleitores que estão aptos a votar em cada uma delas. E, ao final desse procedimento, a urna já é lacrada, colocada na caixa, aguardando aí a verificação final, uma conferência final, antes de, no sábado, ela se dirigir ao seu local de votação respectiva, à sua sessão eleitoral respectiva. Todo esse processo é aberto, pode ser acompanhado pelo Ministério Público, a advogados de partidos e coligações, bem como por toda a sociedade que quiser fiscalizar o trabalho. O chefe da 33ª Zona destaca também a segurança das urnas eletrônicas e a seriedade do trabalho do TRE. As urnas já estão aqui há cerca de três semanas, então, logo chegaram, elas passaram por um teste chamado de verificação pós-transporte. Onde a gente verifica se houve algum dano no transporte até aqui. E após essa verificação pós-transporte, nós também fazemos a checagem das baterias, das baterias de as urnas. A gente checa bateria por bateria, para saber como é que está a situação da carga da urna junto à bateria, a carga elétrica da urna. E esta semana, como eu falei, estamos já no início, esse procedimento da carga das urnas, que é a informação oficial. Inclusive, é um procedimento aberto aqui ao público, é um procedimento feito a portas abertas, e isso foi divulgado por edital, a data, a hora, podem comparecer aqui em Ministério Público Eleitoral, AOAB, partidos, coligações, candidatos, eleitor interessado, imprensa. Então, todos podem acompanhar esse trabalho, que é justamente o trabalho oficial de inserir as informações nas urnas. A juíza eleitoral, o Elma Menezes, da 49ª Zona Eleitoral, também faz uma avaliação sobre o trabalho antes da realização do pleito. Todos os magistrados que compõem o Fórum Eleitoral de Mossoró e Região Oeste estão bem empenhados nos trabalhos preparatórios para o primeiro turno das eleições. Pois é, esse trabalho é extremamente importante, como o próprio Luiz Sérgio Monte afirmou durante a reportagem, é um trabalho que é aberto a todos. Se você amanhã quiser dar uma passadinha lá, você procura o Tribunal Regional Eleitoral para conhecer como é que funciona esse trabalho de carga das urnas, se é seguro e se é transparente, viu, Vunuvo? Nunca houve impedimento da sociedade civil e essas instituições, inclusive, que são listadas e podem ir acompanhar e estarem presentes nesse momento de carga das urnas, de preparação das urnas eletrônicas. Eu confio nas urnas eletrônicas, Vunuvo e você. Eu também confio, Carol. E pelo que a gente percebe, é a população também, porque o pessoal realiza ali aquele trabalho de portas abertas, né? A nossa equipe de reportagem, por exemplo, hoje chegou de surpresa ali na sede do TRE e já estava acontecendo a carga das urnas e foi muito bem recebida. A própria juíza estava acompanhando de perto. Então, é realmente algo muito seguro, muito sério. Não é brincadeira, não é algo que é descartável. É algo realmente que se sustenta através da seriedade de uma série de pessoas. Desde aqui, o chefe de cartório passando pela juíza, subindo para o TRE em Natal, TSE em Brasília. Então, é realmente, Carol, é uma sequência de responsabilidades que são seguidas e isso, claro, dá toda a sustentação para o pleito deste ano. Manda um alô aqui, Carol, um abraço para o Alcivan, da galeteria Só do Bom, aqui também no Abolição, acompanhando sempre o nosso cenário político. Ele disse aqui, estou ligado e sempre assisto. Gosto muito do cenário político. Valeu, Alcivan. A gente já falou hoje de bolo de aniversário, agora da galeteria do Alcivan. Eu estou começando a ficar com fome nessa fevereira à noite aqui no nosso programa Cenário Político. Olha, falando em carga, você falou aí das urnas eletrônicas, Manu, eu queria só complementar, porque se trata de uma instituição séria, uma instituição que faz parte da história democrática do nosso país, o Tribunal Superior Eleitoral e também os tribunais regionais eleitorais nesse trabalho tão importante que sempre foi validado por todos os políticos, principalmente os que hoje ocupam cargos eletivos. Então, a gente tem que entender que se trata de um trabalho sério, de um trabalho constitucional, de instituições realmente sérias e fortalecidas aqui. É a gente, como cidadãos, a gente tem que valorizar as nossas instituições e contribuir para o fortalecimento delas e para que elas permaneçam exercendo parte da democracia no nosso país. E agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos receber hoje o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Mossoró, a CDL, o Estênio Max.